Olá Pré 1, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia de historinha e a Tia Lu trouxe uma historinha muito legal para vocês. O nome da historinha é Mariana do Contra. Olha que historinha legal, só para um. Vamos ouvir? Vamos lá então, hein? Mariana era do Contra. Se fazia sol, queria chuva. Se chovia, queria sol. Olha lá. Vamos lá. Se a mãe fazia macarronada para o almoço, só queria uma salada. Se havia suco para beber, só quero água gelada. Mas isso não era nada. História de fazer os outros rirem, fazia Mariana chorar. Quando todos se entristeciam, Mariana dava um jeito de se alegrar. Olha lá. Legal, né Pré 1? Vamos lá. Lobo mal, o chapeuzinho vermelho da história que todo mundo conhece, na cabeça de Mariana, virava um chapelão verde e cordeiro bom. Branca de neve, para ela, era preta de carvão e os sete anões se transformavam em os sete gigantes. Olha lá. O problema era que a menina não se conformava com as coisas prontas. Por que não posso jantar de dia e almoçar de noite? À noite a gente janta, Mariana. Por que não posso tomar banho vestida e brincar pelada? Não se pode andar nua por aí, Mariana. Quem falou? Ah, sei lá, Mariana. A mãe já não aguentava mais. Olha lá. Na escola, então, a garota era um desastre. A professora pedia. Desenhe uma casinha pequenina com uma porta e duas janelinhas. Pintem a casa de branco e o teto de vermelho. O desenho de Mariana virava um casarão enorme com duas portas e uma janelinha. Pintava de vermelho a casa. O teto ficava bem branquinho. Depois ainda comentava. Não ficou uma gracinha? O jeito era concordar com ela. E pensando bem, até que tinha ficado mesmo. Olha lá. Com Mariana não tinha certo. Até quando lhe perguntava o nome, respondia. Eu me chamo Ana Maria. De trás para frente. Só para contrariar. Havia os que gostavam do jeitão dela. Que menina esperta. E depois, quem disse que não está certa? Havia os que fugiam da menina porque não queriam se incomodar. Nem para dar uma pensadinha. Achavam bobagem mudar o que já estava pronto. Olha lá. Muito legal, não é? Havia os que chegavam e diziam na cara. Ei, sua encrequeira. Por que você faz isso? É só para arrumar em guiço, é? Onde já se viu dizer para a gente o nome de trás para frente? Por que você não é como a maioria? Pensa que ela respondia? Respondia nada. Só pensava. Melhor virar Ana Maria do que Maria vai com as outras. Isso é que não pode, não. Olha lá. Com Mariana é assim mesmo. Aonde a Maria com as outras vai, Mariana não vai atrás. Agora, com licença, preciso terminar a história antes que Mariana chegue e invente outro final para ela. Pensando bem? Está bom. Assim vou poder ser diferente. Olha lá. Muito legal a historinha, não é, Pré 1? Quem gostou da historinha da Mariana do Contra? Muito bem. Agora, Pré 1, a Tia Lu quer que vocês façam em casa a releitura dessa historinha que a Tia Lu acabou de contar, tá? E aí vocês vão utilizar a folha de papel ofício que vai lá no kit de vocês. Com o brinado. E aí vocês podem usar a canetinha, o giz de cera ou algum recurso de papelzinhos coloridos, de crepão, tá bom? E tem aí no kit de vocês. E outra coisa importante, Pré 1, depois a Tia Lu quer ver esses desenhos maravilhosos como vão ficar. Combinado, Pré 1? Ó, um beijo grande no coração de todos, tá? Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!